Aqui uma coisa muito importante, sobre ouvir e ver. Para alguns dos parceiros, é importante que eles sejam vistos. Para outros, é importante que sejam ouvidos. E ainda que o Bert Helling fala isso, mas ele está trazendo PNL aqui, Programação Neurolinguística Pura. E ainda tem, né? Se a gente for pegar um ganchinho da PNL, para alguns parceiros, é importante que sejam tocados. Então, voltando aqui para o Bert Helling, depois posso até falar um pouquinho de PNL. Um diz para o outro, você não me vê. E o outro diz, você não me ouve. Por esse motivo, existem as separações, muitas vezes. Pelo simples motivo do ver e ouvir. Para não separar, aquele que vê, precisa aprender a ouvir. E aquele que ouve, precisa aprender a ver. Bert Helling traz mais uma dinâmica de separação muito importante, que está diretamente relacionada à comunicação. E na comunicação, a gente fala de PNL também, né? Programação Neurolinguística ajuda muito na comunicação. E a gente sabe que, entre os casais, existem os visuais, os sinestésicos e os auditivos. Sabe aquela moça que adora se arrumar e quer que o marido leve ela para a balada, para comer num restaurante, para passear no domingo à tarde, e o cara só quer saber de ficar em casa assistindo série da Netflix? Ela é visual, porque ela gosta de ver pessoas, ver lugares, ver tudo. O cara é sinestésico, ele gosta de pegar, ficar com ela embaixo do cobertor, aí já dá uma namoradinha, vendo um filminho. Aí ela chega para a amiga e diz assim, ah, ele não gosta de sair comigo. O dele é ficar em casa vendo Netflix e ficar me agarrando. Ela acha que ele não gosta dela. E quando ela diz, ah, vamos sair, a gente já ficou sábado passado em casa, vendo filme, vamos dar uma volta. Ele acha que ela não gosta dele. Porque ela não quer ficar com ele abraçadinho lá, vendo um filminho. Então, muitos relacionamentos são destruídos pelo simples fato de eu perceber, receber e achar que dou o amor de uma forma, e o outro receber e dar de outra forma. Não tem aquela pessoa que fala assim para o marido, mas eu falo, 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 parece que você não me ouve. E o cara, tá, 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 já falou, já falou, tá bom, tá bom, meu Deus do céu. Por quê? Porque ele não é auditivo. E ela é. Ela gosta de falar porque ela é auditiva. Então, ela desconfia que se ela gosta de ouvir, quer dizer que a pessoa que está com ela gostaria de ouvir também. Aí ela diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E o cara vive dizendo, eu acho que você não me ama. Por quê? Porque ele é sinestésico, ele quer receber amor através do toque, através do carinho, do beijo, do abraço. E ela não. E ela diz para ele, você não me ama. Eu nunca ouço você falar que você me ama. Mas ele não precisa falar porque, na verdade, ele demonstra no toque. Só que ela não percebe o amor através do toque. Ela percebe o amor através do ouvido. Então, é muito importante um casal entender que aquele que vê, precisa aprender a ouvir. E aquele que ouve, precisa aprender a ver. E aí, coloquem a questão sinestésica do toque também. E analisem os relacionamentos de vocês. Como vocês estão emitindo e como vocês estão recebendo o amor. Será que ambos os parceiros estão usando o mesmo meio de comunicação? Então, pensem nisso.